E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Se você não aguenta, mano, esqueça É, mas o seu vocabulário tá parecendo até uma drogaria Porque só vem, mano, as drogas dessa rima Você tá tentando fazer rima, falando que eu sou trapstar Não tô entendendo o seu clima Conheço sobre o rap nacional, por isso que eu tô falando sobre tudo que dá na minha telha Você falou que é gog, mas tá mais para Van Gogh Tipo o Aldo do Crioulo, eu dou um nó na sua orelha Não precisa, meu parceiro, não venha pesar na minha Sua rima é tão fraquinha, tão zoada e tão lascada Que minha orelha dá um nó sozinha Você tá ligado que o bagulho é muito louco, irmão Então tranquilo, você sabe qual que é o coço Porque na quebrada, se você confundir focinho de porco com tomada Perde o pescoço, perde o pescoço Mas eu não perco o meu, tá intacto aqui colado com a cabeça Então o que você tem pra dizer? Achou que ia ganhar do Apollo, meu mano, eu só respondo esqueça Você tá falando muita merda, por isso que agora, meu mano, a sua púpila dilata Você falou até sobre nó, o seu nó vai ser na garganta Vai ficar até parecendo gravata Vai ficar bonito, elegante, vou pro baile, olha eu lá bailando Por enquanto eu vou montando o que que é freestyle Descola o seu pensamento do seu crânio Péssimo respeito, essa é da hora Trocação sincera, sei que cê é bom, mas parceiro vai aguardando Treinta, treina, cinquenta edição e vem bater aqui com o magrão Vem aqui bater com o magrão, eu posso até treinar a cinquenta edição Isso não importa porque tá dentro do meu sangue, tá no meu DNA Eu nasci mesmo pra ser campeão Então não me importa, meu mano, você já sabe Porque você tá só se garantindo com a vitória Enquanto você ganha uma, eu continuo correndo Porque uma derrota não apaga a minha trajetória Nunca vai apagar a trajetória de quem é lutador Então tá ligado, meu parceiro, ganhar ou não ganhar Isso é do jogo, eu sou é lutador Cê nasceu pra ser um vencedor Da hora de verdade que cê nasceu pra vencer Mas mano, aonde você nasce pra botar sua cara Eu venho nessa luta e eu só vim pra te bater Cê não vem pra ser um rima de suporte Por isso que eu falo que ele hesita, mas tá osso Ele rimou lutador com lutador Aprendeu com a abigou, com o pescoço, com o pescoço Depois você fala que você é o real freestyle Ele é o magrão, enrola com uma pá de rima e fala Caralho, isso é punchline E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sua intenção é ruim, mas não vai me afetar Tô inscrito, eu tô aqui, um, dois pra matar Eu tenho mic, eu tenho tudo que eu preciso A minha rima vai acabar com o seu juízo Sua intenção é ruim, porque você rabelou Seu maior argumento é dizer que o Kant passou Quem passou foi o Prado, não foi outro E quem falar do que passou, sem passar, vai passar sufoco Vai passar sufoco, você não foi inteligente Sem meu passado, eu não sou nada no presente Essa que é a parada, você perdeu sua paz E passou pra frente, o outro passou pra trás Nem então passar, porque nem nada no presente Você podia ser o futuro, se não tivesse o Prado na frente O seu futuro é pra trás, porque você falta de ré O Prado na caminhada, isso não me irrita Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita É a parada, então foi uma ponta Não mudou o meu destino, adicionou cabeça em ponta Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio Nem tudo que reluz é ouro, pra você é bonito, pra mim é feio Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo O que você acha bonito é feio na onde eu moro O que reluz, o que reluz, você vai ficar num som Espera até ver minha pele na cor do som Aí você vai ver o que reluz Aí você vai ver a junção de jabotagem por Jesus É da hora, você tem essa rima de amor Mas batalhar distante é pra quem avassala a dor Sem mais virar no som, eu vim pra tocar o terror Confiar hoje é a som, minha rima é ultrador Eu vou te bater em todos os dias da semana Isso é bang bang, é batalha de sangue Uns bebem o sangue, outros derramam Então o derrame vai ser o seu Que aí você vai ver quem foi que pereceu Tá entendendo? Que agora eu tô na trilha Derramei seu sangue e pus no copo pra minha família Você falou que quem respira tá em ótimo lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá, já tá correndo, respirar Alebra e se cansa, tá que a luga vence Só que o cante tá sempre respirando Por isso não mandam que rima Eu já vou mandando, você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O cante tem um trem com mão Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho trem com mão Eu tô sempre em mão Demorou, você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que eu não consigo Se eu lembrar do meu parceiro Porque quando você rima, você mente Vem cá, eu tava assim não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entendi Pode ter certeza que eu morro que se regressa Se tem três coração É igual na fé Mas nem tomando café Você se expressa Ei Tá ligado Eu faço Você tá ligado Mano Que eu não vou deixar Agora nesse saludo Mano Eu vou te enterrar Se for ter na sua casa Calminho Tomar uma xígara de chá Tá ligado Que eu rima de instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você sabendo Que o cara não tá Bastando seu carnal Até porque rima no bolso Você rima mal Com certeza você tem caixa No seu mental Tá pequena forte com uma coisa Hoje eu expresso Tá meia noite É por teu funeral É por teu funeral É por isso que eu faço Meu amizade Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado E perto da meia noite Eu tô amizando Então no meu enterro Hoje vai ter um show Vai ter um show lotado Lotadão E vai ter um canto deitado Amassado E o prado Em cima do caixão É o que eu não vou Bota de regra então E você é o amedrozão Não testa o meu ser Irmão Calma a boca gordão Porque essa guia Você mandou no F É de caderno Se você subir Mas o meu caixão Aí sim eu borra rapidinho Pro inferno Vai ter amassado Tô improvisando Falando na bolada Que tu eu penso Tá na real Tu tá aí pro mundo Não é mais prado Garoto Enzo Vamos Dois Um É o crime dela crime Mas sua rima é muito falsa Toda vez o prado paga de crime Se pega numa arma Ele vira e mija na própria calça Paga muito de crime Pelo amor Eu nem vou falar Que isso é uma maior inspiração Para pra compor Toda vez você prova Que você é do condomínio Tá ligado o que tomar no peito Vai achando que na favela É só o criminoso Que tem que manter respeito Vai nessa raiva Você tá achando que é da hora Tá ligado que eu venho Com dois pés no peito Não tem essa dia O criminoso é o crime Se você nasceu na favela Pra disciplina tá sujeito Amor Pode em uma Você fala de respeito E nessa eu prossigo Da hora você fala de respeito Quando convém Quando eles vacilaram Você não teve respeito Comigo Você paga de disciplina Não é porra nenhuma Isso aqui é batalha de rima Eu só mando o verso Meu mano Eu não pago Então se acostuma Como se eu sabia que a batalha Era dois versos Porque eu tava assistindo E porque eu prestei atenção Você que tá aí reclamando Que os cara não falou Isso não é o trabalho dele Seu chorão Para de ser frustrado Você que tava de olho fechado Ninguém foi vendar você Só que você ficou na dúvida Não é o trabalho do cara Explicar qual é a colocação Então o que nós estamos fazendo aqui O que vocês estão fazendo aqui É só improvisação Ei Para com isso Você tá ligado Meu mano Que eu passo o verso E vou além Você paga de pá É um debochadão Mas você só conta o verso Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui Eu vou te responder Que eu vim pra rimar Se perguntar o que eles estão fazendo aqui Eles vão te responder Eu vim no canto te reclamar Tá suave, irmão Todo mundo é MC igual você A gente erra e nós também sonha Mas você podia ter errado E ficado quieto Tentar explicar o erro Faz você passar vergonha Só que eu não tô tentando explicar Só que isso é batalha de rima Você me atacou E eu vou ter que retrucar Não é assim que funciona Sinceramente Meu truta Você não elabora Eu não tô explicando o meu erro Tô causando o seu enterro Tô fazendo minha função de MC Rimando até agora Tá bom Eu percebi que a batalha é um jogo Que pelo visto você não sabe jogar Se eu tô atacando Você tem que atacar Mas você tá respondendo Com mais argumentos pra eu mandar Ô caralho Olha o que você tá fazendo Você tá querendo acabar com a festa na hora Ai Erraram a contagem Eu errei a rima Devolve minha bola Que eu vou embora Tudo que você fala vira graça Eu já vejo sua torcida arregaça E da hora mano Esse é seu progresso Mas não adianta Você fica só carcaça Você fica até sem graça Acopliu? Foi o verso? Mesmo assim eu mostro pra você Que não adianta Você me ganha com o verso Que é meu Ai que eu me pergunto Meu parceiro Como eu perco com essa anta? Puta que pariu Como perdeu? Mas você perdeu mano Você falou um monte de coisa Mas você tá fanguando Porque eu deixei eu te dizer Vai se fudeu Você não perdeu pra mim Como eu copiei seu flow Você perdeu pra você Mas Pega sua visão Que você foi amassado Virou no meu bolso Você fica pecado Troca o flow Mas eu faço uma rima melhor Eu te deixo dobrado Uma rima melhor? Eu acho que tem que tá vendo mano A conjugação e o tempo tá zoado Meu parceiro Eu dou meu melhor Eu tô ligado que você é fraco Eu mesmo que sou meu adversário Dentro do espelho que eu encaro O único mano que já me deita na palavra Porque você é fraco e você trava Mano eu te deito na rima e na pancada Se o seu espelho que é seu maior adversário Você tá fudido pra caralho Porque vai ter de comprar outra Porque eu fui lá e quebrei No dia que nós foi o trabalho De fazer aquela única maneira Acabei contigo aqui Uma grande brincadeira Olha só Você falou que eu copio o flow Que eu copio a rima Não Eu copio o flow Rima eu faço uma melhor Não Você não pensa melhor parceiro E eu vou te mostrar agora Como mata com um jeito prático Eu sou feio E eu tô já vindo a trincheira Eu não mosquei com você O meu espelho LED plástico Por isso ele não quebra Porque se fosse de vidro Eu tinha quebrado antes de você ir lá E se eu tivesse conceitado o espelho E quando você chegasse de novo Ele ia quebrar Olha esse cara porra Com essa cara aí Que não faz nenhum sexo Porra O seu espelho LED Fico Falar pra mim como é que você Viu seu reflexo Vai deixar Vai deixar Espelho porra Caralho Como é que não tem o espelho De vidro Tem que ter de vidro Senão você não vê o seu reflexo Burro pra caralho Caralho Tá fudido Você aqui já tá fudido Você não é burro meu parceiro Você é astuto Eu que fico aqui compreendido Como que você fez o filho Essa porra nasceu no susto E com todo respeito Sem maldade E no máximo respeito Eu não curto falar de terceiros E acabou a palhaçada Se assistou seu filho Eu respondi com trocadilho O menino é bonito Nasceu igualzinha cunhada O primeiro filho O primeiro filho Porra Graças a Deus que nasceu bonitão Demorei pra caralho Pra caçar a cunhada Mas você viu Caralho Minha mulher é um avião Mas você sabe que minha irmã é braba O primeiro filho nasceu no ódio E o segundo filho nasceu na raiva